A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu um homem de 26 anos no distrito de Pedra Corrida, em Periquito. Com ele foram apreendidos armas, munições, materiais de caça predatória, animais silvestres abatidos e outros objetos. A gente volta a conversar ao vivo sobre essa ocorrência com o repórter Miguel Dias, aliás, Miguel Brás. Essa aula é isso mesmo, viu? A prisão e a apreensão ocorreram após uma denúncia anônima de que no distrito de Pedra Corrida ocorria crimes ambientais. Portanto, a Polícia Militar de Meio Ambiente foi até ao endereço informado na denúncia e foi atendido pelo padraço do suspeito. Portanto, os militares entraram na residência e fizeram as buscas. E quem participa conosco do MG Record para falar sobre esta ocorrência é o sargento da PM de Meio Ambiente, Alisson Tenório. Vamos acompanhar. Através das informações, realizamos uma diligência no local, onde localizamos o veículo que era utilizado por ele, que foi passado na denúncia. Através do veículo que estava estacionado em frente a uma residência, conseguimos fazer a diligência lá e saber qual residência que era dele. Através da residência, fomos atendidos pelo padrasto dele, que nos passou que ele estava na residência, autorizou a entrada da guarnição, onde foi localizado todo o material. Ele alega que não pratica caça, porém todo o material que foi apreendido na operação é utilizado para caça, inclusive as espingardas de pressões dele é utilizada também para caça. E todo o material, além da caça batida que foi achada lá, ele alega que a caça, uma foi de um amigo que fez a doação para ele e outro animal que foi o tatu, ele alega que o pai dele, que seria o padrasto dele aí, achou atropelado e levou para a residência. Pois é Saulo, durante os trabalhos foram apreendidos seis espingardas, cartuchos de plásticos e metal de vários calibres, um pote com pólvora, um recipiente com 111 espoletas, um pote com 199 chumbinhos para espingarda de pressão, um tatu abatido, parte de uma capivara e vários materiais. Portanto, o suspeito e os materiais foram encaminhados para a delegacia de governador Valadares, onde foram tomadas todas as providências cabíveis. Eu volto com você no estúdio do MG Record, Saulo.